Para você que está aguardando o final de ano chegar, para fazer aquelas compras, a hora está chegando. O Porto Velho Shop está preparando um mega Black Friday, que vai acontecer nos dias 29, 30 e 1º de dezembro. E claro, com promoções que chegarão até 90% de desconto. E para quem aguarda essa data, ressalta que agora é hora de aproveitar as promoções. Ansiosa, aproveitar todas as promoções, eu acho que agora é a hora de a gente gastar tudo, né? Todo o nosso suor de trabalho e aproveitar as promoções que o shopping tem a nos oferecer nesses dias. Dá para o consumidor confiar, né? Confiar e seguir comprar com confiança naquele produto que ele tanto precisa, né? Tanto almeja no ano, guardou aquele dinheiro, assim, reservou, né? Mas sempre as empresas, as lojas, elas procuram sempre atender melhor e oferecer o máximo de serviços possível, né? A tecnologia está presente e vai ajudar você a ganhar descontos imperdíveis. Esse ano a gente está com uma inovação, a Ancar toda, trazendo um aplicativo de realidade aumentada. Que o cliente vai caçar descontos pelo shopping. Em momentos aleatórios, surpresa, a gente vai avisar o cliente através do aplicativo que ele pode capturar descontos até com 90% de desconto. Então a gente vai ter várias, várias ofertas dessa brincadeira aí, nessa inovação, né? De brincar com realidade aumentada e entregar esse prêmio, entregar esse benefício para o nosso cliente. É só procurar o aplicativo do Porto Velho Shopping, tanto na Apple Store quanto na Google Store. E lá você vai ter uma chamada, um destaque, linkando para você poder participar do nosso aplicativo. Outra novidade é que o Porto Velho Shopping ficará aberto 24 horas nesta sexta-feira e terá redução no valor durante o período da madrugada. Quem entrar e pagar a partir da meia-noite e um minuto até às 6 horas e 59 da manhã de sexta-feira pagará apenas R$ 2,00 no carro e R$ 1,00 na moto. Com a Black Friday, a expectativa é gerar um aumento de 11% no fluxo e 9% nas vendas. Então, chegou a hora de aproveitar e ir às compras.